O Festival XL Party está de volta. Pela primeira vez, o maior evento tecnológico português vai estar presente nos Açores. De 1 a 3 de Outubro, na Cidade da Horta, vais mostrar que és o rei dos marcadores no PES 2010. O as do volante no Trackmania. Ou o melhor atirador no Counter-Strike. As inscrições são gratuitas.